Comigo, ai a amiga botou aqui velho fedorente, tá mulher? Seu pai Nossa Caralho Pesado Convida o drag pra ascensão, Márcio Peraí, deixa eu ir com As farsas Eu tô online lá no meu YouTube, eu vi Caralho, isso é uma casa E no Facebook, é no teu... Ah, tem uma página É Voltei, voltei, peraí De volta Tu já tá com 5 mil inscritos Oi Já tá com 5 mil inscritos No canal já é 7, essa foto é bem antiga Essa que você curtiu É que eu não faço mais vídeo Então, parou no tempo E a gente vai mexer com coisas lícitas Totalmente lícitas Ó, plantação de maconha aqui A Bia gosta disso aqui Tá grande, hein Ô, louco Grande? Tá enorme Esse não é o tamanho máximo Ou cresce mais? Eu acho que cresce mais Ô, louco Aí, Bia Eu sei que você gosta Olha aí na live Tá, porra Um montão de cara Saiu da... Tá não, tá Do negócio que eu tô aqui Ah, eu tenho que chamar o Eurip... Vou chamar você aqui, Eurip... Euripedes... Vamos roubar suprimentos aí? Bora, bora Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Vou clicar em alguma coisa? Não, não, não Beleza Abastecer, roubar suprimentos Bora, bora, bora Vê se tá Parece uma tela de loading aí Isso, começou a carregar Então, bora Só vamo Vá até a área Próxima delegacia Bora, bora, bora Peraí que eu tô em torno Eu vou pegar uma arminha aqui E bora Quatro quilômetros? Ah, não Ó, serão no site 2003 para essa desastre Mesmo para ganhar de carona Em outras motos Para não terem que deixar As suas para trás No local de coleta Ou seja, dá pra fazer uma Um comboio, é isso? Parou Que pareça, velho Bom dia Bom dia É, mas eu acho que eu tô viciado Eu não dei zinho, mano Olha, conseguiu o sobre açaí lá no jogo? Nossa, aí Já tô com a arma lá Tipo uma K-47 Agora, até quando eu não quero Aparece comida Topzera, mano Ontem eu não morri Nenhuma vez Ô, louco Matei um cara É verdade? Coloca no Discord Na real eu me matei várias vezes, mano Mas é porque eu Pera aí Peguei uma doença lá Bagulho de comer carne humana Aí eu escondi minhas coisas Me matei Nossa Tentei entrar aqui no servidor Deu que eu tô banido Caralho, eu entrei no vida social Boa Nossa Mas não aparece pra eles não, né? Não, não Você deu You are banned from the server, não? Isso Prepara, Marcy Você tem colete aí? Eu tô sem colete, mano Até esqueci de comprar o colete Mas munição eu tenho Ah, você consegue dropar? Dropar não dá Mas eu comprei vários, entendeu? Ah, entendeu Eu vou comprar mais depois Sim, eu Estou jogando GTA 5 GTA 5, online Oi? Quer que eu avance? Claro Pode ser Chegamos, hein, Marcy Chegamos, hein Acquira o nível procurado E mantenha até que os veículos policiais Que carregam os seus clientes apareçam Eita Vamos ter que começar matando Tem que matar alguém Tem que matar alguém aqui E pode começar Pode Eu fui um Aqui eu posso atirar de dentro do carro sem motorista, hein? Pode RPG, pô Ô, louco Apelou Eita Tem alguém com um guindaste aí, hein? É que tá Eu tenho Oh, se... Eu vou... Pera aí Vou colocar o carro pra gente se proteger Ah, beleza Tá vendo aí a live, Vivi? Oi? Tá vendo a live? É porque eu tô anunciando o primeiro Ataláxia Ah, sim O Lopes logo sacou uma bazuca aqui Menino ignorante Lança granada e tudo aqui, ó Relaxa, relaxa, relaxa Oh, granada Oh, virou uma guerra isso aqui Isso é Deixa eu tocar pra cá Tem um tempo? Não, não Não, tem que esperar que apareçam suprimentos Ah, tá Matei seu nível Pra bater o suprimento Pra aparecer Vocês me chamaram já? Já Eu vou entrar também Agora dá pra fazer aquele haste lá, pô Aquele haste loucão lá É, porra Era do navio, né? Navio não Tá cronando aqui, ó Eita, porra, cê daí, porra Eita, eita Eu já ia falar que você tinha errado um pouco a força Pô, Marcelo, não tem convite aqui, não Ah, meio que eu vou mandar de novo Tô vendo Vem, 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 vem Bora, bora Tem um cara aqui Ah, tu manda ele lá Valeu, valeu, valeu Bia Vou me chamar Eu estou aqui, que que há Tira o inimigo aqui atrás Olá, piso Aí, é uma moto pra cada, tá ligado? Pega essa, pega essa Ah, tá Acho que é moto, né? Isso, isso É, agora eu vou de base lá, né? Vou pegar outra, vou pegar outra, relaxa Beleza Eu tô indo, hein? Pode ir, pode ir Tem cinco pessoas assistindo Aonde? No Facebook? Eu liguei no navegador, no celular Oi, já Na guia anônima Abriu 50 páginas Abri É porque agora eu liguei o notebook que tem aqui em casa Ah, tem Faz ali um Game 3 A tela não faz nenhuma intro Estou entrando no GTA Chegando os caras e falam Oi, filha da puta Jogando aqui GTAzinho Suavinho Com os companheirinhos Falando as palavras No Facebook tem, né? Frescura O que tu tá fazendo no Face, Márcio? No Face e no YouTube Ao mesmo tempo Já tem E tem aquela palavra proibida lá? Ah, aquela palavra proibida é no Twitch Na Twitch, eu acho Mas é em todo lugar Palavra proibida Engraçado que a gente matou um monte de copos Só ficou um nível Ainda bem Calma aí, quando terminar aqui eu convido Nossa, cara, o meu atropelo vai morrer Ninguém manda me atropelar Obrigado Desligou? Ah, é verdade Convidei, convidei Ah, tá entrando ainda Chegando, Barça Um policial chegou Me matou Me falou merda Não sei meus Não pensa demais roubar, tá ligado? Porque se você comprar os pimentos É claríssimo O carro O senhor tá incitando roubo eu Nossa, quase que cai Só me escutei Fantástico Você precisa despistar a polícia Nossa Já despistei aqui É tipo Eu fui seguindo o caminho Só e despistou Aqui não ainda Vou lá Pode entregar É aqui atrás É aqui atrás Entreguei Beleza Tô despistando aí Ajude a entregar Sofrimento Sofrimento Tá de boi Beleza E vai dar copyright Você tá dentro Entreguei Tô dentro Só dei um ask pra ver Questão da live Olha essa plantação de maconha Ó vou te mostrar Ó vou te mostrar Direito Aí ó Suprimento está no alto Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho disso É tem um delay Você vai ver Você vai ver que vai ficar sem nada agora Eu vou Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no meu canal Seguem o gameplay Vendem isso Mas pra gente vender Pra gente vender A gente vai ter que ir lá vender mesmo Ah sim Mais ação Bora Seguem o tutorial Deixa eu convidar os caras aqui Rapidão Ah Recebi um novo e-mail Cássio Resort Está aberto Convidei aí Euripides Vamos vender agora não Convida eu Você não tá aparecendo na minha social clube não Tu não aceitou safado Não sei nem como que aceita E agora também não escrevi não Tô com um pouco de sangue aqui Oi Eu sei É lá no home Se apertar home Lá vai ter Substração de aula Ah E aí E-mail Ô massa Oi É home Aí vai em social E tem lá Pedidos de amizade Eu acho que é isso É Social pedidos de amizade É verdade Tá aqui meu É aceito Mas também agora não quero ser teu amigo não Nonza Seu broso Recusa E exclui agora Agora eu vou excluir Mandei convite pro flipflop Mano Tem que usar uma missãozinha difícil Ganhar milhões É Eu é Preciso pegar meu carro Pagar minhas Alimentar meus filhos Vambora hein Papai ta um Esquece Estourado Te dou a régua Esquece Forget 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 Na moral Eu descobri que ele joga sei lá Dois anos mano Ele é ruim sempre Ele não melhorou num pouquinho Mano É personagem Se ele melhorar ele perde a graça É exatamente Não ele já não tem tanta graça assim Se for É Na minha opinião Eu acho mais engraçado Quando tá jogando assim Os caras É Apareceu que ocorreu um erro Convida aí de novo Mas acho que não precisa convidar não Dá pra eu seguir Agora é meu amiguinho Ah eu pedi um convite aí Ih foi pro swag Calma aí Cadê Tá abrindo a live aqui pra ver Dá pra eu seguir E aí bora vender o O verdinho Não não A verdinha A gente vai no Vou deixar crescer mais Ah sim Tá quase no máximo Vem 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 BV no GTA V? Opa Quem sabe aí no 5M Upa spoiler Spoiler Quem sabe 80% já tá pronto Tá sim O Flupy que tá fazendo ainda No YouTube será lançado Eu não tenho como eu te convidar não Quiquinho Quiquinho Queiroz É o seu amigo? Lopes Vai vem vai ser lançado Não A source 2 for lançada Tem como eu te convidar não Acho Aqui pra mim não aparece Pra convidar o Flupy Deve ser porque ele já tá Já tô indo Ah velho Tô aqui no céu O Eriptus tá aqui Eu tô Acho que agora tô O Lopes Fazer uma missão Fazer uma missão Bora Deixa eu só ir lá no hangar Rapidão Você lembra desse carro Marcelo Isso é o mitico O mito Bugatti Primeiro carro do jogo Bugatti Veíram O primeiro carro que você pegou Ou é o primeiro carro do jogo Não O primeiro que eu peguei Ah O primeiro que você pegou Ou então foi na época do GTA Do GTA no PS né Ou louco Tem muito carro que eu tenho lá na garagem Que é do PS3 Ou desasso Muito bom Eu vou até mudar de cor Rapidão Beleza Fala Macorny Cadê vocês? Eu tô indo no cassino Será que o vermelho Será que o vermelho fica legal? Bora fazer essa racha aí Coloca até Metálico Metálico vermelho Então Agora dá pra fazer Uma racha aí Vermelhão Curtiu, Bia? E a cor ser contada? Ele não parece o Bullish, cara? Tipo Até que parei Parece sim A frente parece A frente parece O bisorinho A frente parece o bisorinho O Bugatti Calma aí Eu não consigo mexer aqui Nossa, capotei o carro A faixa? Eu tô tentando Mexer a câmera Mas eu esqueci Como é que mexe Tô clicando em tudo Então, tô clicando aqui Então, tô ligado Que é o mouse Mas Tô apertando aqui Não acontece nada Tô segurando Apertando Mano, eu ganhei um carro No cassino Eu acho que Como não tinha seguro Eu perdi ele Ah, cê liga aí Que eles te entregam Se não, cê chega lá Vai matar Todo mundo Ah, agora acho que tá aí Ah, não Acho que é de acordo Com quem tá pilotando Se pá Talvez Tipo de roda Caralho, roda é cara Tá pra caralho Não, não é muito caro Tá chovendo Agora só não pode Aqui tá chovendo também Acerta o clima Ó, ficou bonito Ó, Edmine Mudou o clima aí Topzera, hein Ficou foda mesmo Opa, esqueci Que não pode falar palavrão Ficou Ficou Deveras bonito Ficou Deveras bonito O seu carro Agora você pode alterar O seu próprio clima Com o VIP Puro Não sei Oh my god V clima Não tá pegando Mas tem que renovar o VIP É, embora Pode Ficou Esse carro aqui na chuva, velho É ruim, né Na terra ainda Meu jogo trava O olhinho de Olha Meu Deus Ô, Flub Oi Aonde que vai aqui na roleta Pra girar Que? Que que é esse Isaac aí? Aonde que vai girar a roleta No cassino? Entrou um cara Aí, ué Agora é Tá no cassino Eu tô chegando aí Só lembro que o Limpé Vixe Ainda bem que dá pra descapotar É, mano É muito bugado Você não acha? Eu acho Eu acho É, mas acho que eles colocaram Tipo Pra ter alguma forma, né Porque se fosse levar em consideração o realismo, mano Com certeza não teria, não Exatamente Mas não gosta de escapotar o carro que escapota É, então Escapota mó fácil Não, é até mais fácil do que no Sandro É, é Cara, é até com um carro esportivo Fazendo ralinho Olá Vamos lá no laptop Só bem mais Ah, é, você comprou esses carrinhos aqui, né Ah, não dá Tá no cassino, segue Vou ganhar, vou ganhar Tô, tô fazendo de lutar Ganhei 5 mil RP Que horrível Tem como girar mais uma vez, não? Não, uma vez por dia só Aí Vamos tentar colocar o estoque, né Peraí tu, cego Olha aqui, eu vou rodar, ó Os caras estão no carro de golfe, né Sim É um carrinho pra andar Andar dentro do bunker Só voamos, Marcio Coloquei aqui Você tá comigo, né Então, no caso Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer mais alguma coisa Sei lá, velho Preparação de esquema Tô cá fora, já Ah, já saiu Preparação de esquema Vá para a Spanish Alguma coisa Vá para a Spanish Avenue Cadê meu carro, velho? É, é, é o carro Sempre some, né Ah, não, ficou lá dentro Nossa, velho Calma aí, vou chamar um carro aqui Bora fazer a racha aí, galera Bora, bora Deixa eu só Colocar o seu primeiro O cara perguntou aqui Não dá pra usar radinho Entre os parceiros Como assim radinho? Isso aí não é coisa do 5M Isso aí? É só no 5M Isso aí é coisa do 5M, mano Aqui é o online Da Rockstar Acho que é melhor pra entender a comunicação É verdade É que aqui é o GTA Online Não é o 5M Entendeu? Não é o 5M Não é o regime P Então Não tenho radinho O cara trabalha E não pode jogar Aff O Didi O Didi Bora jogar, Didi Joga do PC do trabalho aí Tô brincando É... 9km Nossa Senhora Trabalhar, Dior Vagabundo Tá aí a torce, Dior Tu pode ser mandado Poder anunciar pro seu chefe Me atona aí, o Euripe Eu aceitei Daqui a pouco a gente vai fazer uma racha, hein É... Deixa eu só terminar aqui Fazer uma baguncinha aqui na frente desse carro Ó, Bia O famoso turismo É esse Tô vendo aí Os caras me atropelam sem dom Nossa, o Lopes andando na contra a mão, não, velho Que é piloto Cara, parece que tá no Veloz e Furioso, tá ligado? Não é Veloz e Furioso É Velocidade Furiosa Lopes Lopes tá no Velocidade Furiosa Tá sujo esse carro, né, velho? Vai ter que passar no Lava É, Lava Rápido Tem 27 minutos pra completar Acho que dá, né? Dá, dá Normalmente eles colocam o tempo que sobra ainda Só que é distante, hein, cara 9km Tá bem que você tem essa... Esse monstro aqui Tá bem que você tem essa... Estourado Estourado, estourado Não tem como Não tem como Ele saiu da Red, né? Pra onde será que ele vai? E o Nakano também, você viu, né? Eu vi Não deu muito certo, não Ah, cara, não sei Cadê vocês, mano? A gente... A gente vai fazer uma missão do Bunker Daí depois a gente vai fazer um racha aí Todo mundo, bora? É, 4 Tá, eu vou pilotar o helicóptero, né? Melhor É, melhor Quanto isso, mas fica escutando Eles jogando aqui A pouco Hã? Olha que justo Quanto isso, mas fica escutando Seis aqui Hã? Fazer trabalho Ah, tá Então, quer dizer, você tá no EAD aí Ao vivo Olha lá, não respondeu Não respondeu Não respondeu Forget, Stored 27 on the É o que ele fala? 22 na régua Nossa senhora A gente tenta ser piloto, né? Não, a gente tenta Mas é difícil Vou pegar um carro emprestado aqui Foi aí Na verdade eu ia andar pelo mapa Oh, filho da puta Nossa Vixe, foi mal Relaxa Dá raiva Que fudeu, voo Chega Chega O que é isso? O que é isso? Ah, mano Ah, eu acho que isso aqui vai ser de boa Os caras só vão perseguir a gente Então, bora, Marci Quer dirigir? Pode ser Se você preferir atirar Ah, eu vou atirar Pode ser Oh, cara Como é que eu saio? O que não dá pra entender mesmo É esse GTA Online Usando 50% da plaga de vídeo Isso aí não dá pra entender Vamos embora Daqui a pouco tem sinal global Sinal global É Oh, olha só Agora eu sei porque que a sessão tá Porque o FPS tá baixo Tem 20 pessoas na sessão É, daí a seguir a gente faz de novo Beleza Não, o FPS também tá um pouco baixo Então, é que eu tava pesquisando mais a fundo E realmente o GTA Online é muito desotimizado O port dele foi porco pro PC, mano Então, quanto mais É, então Quanto mais pessoas no online Menos vai ser o seu FPS Independente, mano Eu posso ter um PC da NASA Aqui também tá um pouquinho Aqui tá 40 de FPS, tá chegando a 40 de FPS Nossa, mas eu também tenho tudo no alto, véi Não sei porquê, tá automático isso aqui Ah, sim Mas mesmo assim, mano Tipo Olha lá, eu tava usando só 50% da placa de vídeo É óbvio que o FPS vai ficar baixo Esse jogo é muito Muito troll Bora, Marcio Esse caminhão é bonitão, né, véi É, então Eu tô surpreso que não apareceu ninguém ainda Pra gente voçar Por enquanto tá de boa Aqui tem Na nossa esquerda O é o Didi Ou é o Swag ali, ó O Didi O Didi tá trabalhando Didi? É, você falou Didi? Ah, porra É o Flub Ah, tá E é lá Didi Tá sonhando com você, Didi É, Didi Mas deve ser o Swag Porque eu tô longe É o Swag, eu tô aí Mano Que de boa, cara Normalmente quando eu vou pegar suprimentos Essas coisas É uma guerra pra pegar Nossa, mas quantos quilômetros? Isso aqui não tá mostrando Tá faltando 7 É, distante Até marquei Pra ver Não tem ninguém, véi Eu achei que viria Normalmente vem, né Deixa eu ver por dentro Caralho, eu caminho por dentro Flub, Flubizão Oi Vou te adicionar aqui Beleza Vai ser aceito Nossa, tô fugindo da polícia Lápis quer ser seu amigo Aceitei Dá um like lá no Facebook, no YouTube Lápis Lopeste Ué, mas não tá aparecendo aqui Não? Eu postei o link lá no Discord Tá aqui, ó Já vi, já vi Já vi Pô, perdi meu carrinho, véi De colagem Bugou Rockstar também tem bug É, ué E como? Vamos fazer o Reich Assim, pra seguir Ainda bem que eu perdi O carro que eu ganhei, né, mano Imagina Pagar caro no carro O carro some Do nada Sai louco Compensava ter um Compensa comprar um hangar mais caro, né, Marcia? Porque você não faz tanta viagem Sim, compensa Ou um bunker, né, no caso É, bunker Então Compensa mesmo Esses que estão mais próximos, né, da cidade Aham E lá vai o Marcia Derrubando os Eu não consigo passar aqui sem fazer isso Tá vendo aí, Vi É muito bom fazer isso, cara O barulhinho é da hora É da hora, meu A gente tá indo no bunker? Tamo A gente tá chegando no bunker Vamos finalizar a entrega Aí depois a gente vai fazer o hash E aí, ó Quem que atirou? Foi você? Foi eu Nossa, que susto A gente vai falar aí, ó Apareceram A primeira vez que eu fui jogar GTA Online Eu mal saí da casa Tinha um negócio de cortar cabelo Quando cheguei na porta O cara me escondiu Ah, é No online é bagunçadão mesmo É Você vê que tem um objetivo diário? Tem? Aí você ganha dinheiro, é Eu sei Eu tô ligado que é cheio de missão Mas essa daí eu não sabia Não é Propriedades imóveis Opções de ocultar What the fuck? Tamo chegando Qual é o oríptico? Sai eu Meu oríbeers Como que a gente vai fazer o hash agora? É Porra Caralho, sué Acho que esse aqui não pode falar pra lavar não também Relaxa Só fala Caralho, sué Ele deve ter caído Carambola, sué Carambola, sué Carambola, sué Pô, Maré Meu carro era Era blindado, porra Mal vacilo Mal vacilo Mal vacilação, aí Eita, porra Boa, Marcia Cheguei, amos Cheguei, me cheguei Se todas as missões de pegar suprimentos fossem fáceis assim Né Dava, sus Fabricação de jarmos começou Carregando Nossa, adeus pneu Load eterno É que aqui tá carregando e tá mostrando as coisas E aí galera, tá falando comigo lá no YouTube Eu não tinha visto, foi mal aí João Vitor, e aí João Vitor, tudo bem? Salve Salve Batman Salve Evo Me manda o seu nick Então, entra no Discord aí Foi mal galera do YouTube, eu não tava vendo Voltei, rapaziada Bora, bora pro haste, bora pro haste Bora, bora, bora Então Batman, se você tiver na live aí ainda Me adiciona aí ó No social Marcelo 090909 Aparecendo aí Caralho, mas tem um Era uma mulher mesmo Me adiciona aí que a gente joga Tá aí um lugar que não é Marcelo G09 É porque já tinha Tinha Já faz outra sessão aí Porque o FPS tá Tá com É, eu vou fazer Vou fazer Calma aí Beleza Acho que eu caí Será que tem algum site, mano? Pra Mostrar apenas os Os chats das lives? Tipo, o chat de uma live no YouTube E no Facebook Se tiver vai ser muito bom Vai iniciar a missão? Ainda não O Lopes vai fazer outra sessão A gente vai entrar E daí vai fazer O Heist Mostrar apenas os Tem muita gente Tá muito cheio O FPS tá baixo Então bora meter o pé Faz aí Nossa, que mansãozinha Bonitinha Tô com saudade Do meu carro Tá no PV, Bia? Tô Tá tendo alguma coisa aí? Não Eu tô brincando Com um cortador de grama Aqui Nossa A gente tá tentando Pegar ele de mim Cortador de grama Nossa, já sei Eu vou lá na minha casa Buscar o meu Ele vai achar que esse daqui Tá De ser Vai tentar pegar Vai tentar pegar E não vai conseguir Peraí Você comprou Um cortador de grama De veículo Não É o meu carro Que eu tô aqui falando Ah, Bia Pelo amor Pelo amor Galera Eu vou criar a sessão aqui Eu vou Eu vou convidar Pra Heist Beleza Toda hora tem ligação É, chatão isso Muito chato Eu vou te falar Com Com o Simon Com o pessoal Entendi É, chatão Torno, me devolve Ai Usando o meu robô Ué Que vagabundo Como que ele robô Tá trancando Mas não Era o outro Ele robô Ah, tá É Nossa Eu vou pegar o meu Na minha casa Não queria não Mas agora eu vou Caralho Virei o maior Assaltante de carro Que eu já vi Ah, meu personagem Tá tomando banho Isso lá é hora De tomar banho Tomar banho Só sábado Já passou Exatamente Não é nesse frio Aqui é frio Aqui tá frio 32 graus Ah, é o frio de carioca Não, calma Aqui tá frio Aqui tá frio mesmo Ontem tava uns 18 Eu acho Pô louco 18 Vocês devem tá Congelando Aí Aí é um frio Da Uma recompensa De 9 mil Foi posta Sobre sua cabeça Legal Eu vou convidar vocês O jogador não está Mais na sessão Deixa eu te matar Pra pegar esse dinheiro Aí Convidar 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 É do Do Yacht Do Yacht Lembra Lápis Que a gente tentou fazer Tinha um random Aí ele tava Metendo louco É Entra aí galera É o cara O cara é muito ruim Eu sou ruim nesse jogo Mas o cara Era ruim ele né Ele morria todo Da hora Então Eu aceitei o teu convite Mas tá carregando Eternamente O meu tá carregando Aqui também Já entrou Aí entrou Entrou aí Fluffy Aí Padrão Não Entrei na sessão Aí Entrei no Lápis Aí Ah tá Sim A sessão Vamos 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 Cadê o Lápis Aqui Vou Juntar Arce Pesadinha Ah o Globo Já tá Não tem como Escolher Para nascer Em outro lugar Não Quando aparece Assim Tem Você coloca No M Aí Você vai Lá No fim Tem lá Restauração Aí você pode Escolher Se você Atirar Casa Assim Você pode Nascer Na casa E aí Vou convidar o Paul Gollup agora Ó Falta o parça Eu tô entrando Carregando eternamente Estou baixando a missão Aí vou convidar vocês Vamos Dificuldade difícil Ou nem Pode ser Lógico O que der mais dinheiro Aí Nós Ah então Vai morrer com o tiro Marcelo já tá entrando Aqui no AIS Para o máximo de munição Comprar colete Esse povo do GTA Assim que é tudo É rico Mas só dirige Fechado Meus amigos Amigos Convidei vocês Os dois Lopes Lopes O brabo Cara O mapa de GTA Assim que é muito Diferente Quando a gente Tá dirigindo Do San Andreas Eu me perco Ae bora Que fleleite Não Cara Hum Eu ia comprar Não 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 Ah foi mal Esqueci Eu coloquei Taco de baseball Vou derrubar Os caras Não Não Mas tem outras Armas Também Eu vou ir no barco Vou no L Vai Deixa eu ver Como é que eu troco De Pra outra Apertar pro lado Apertar pro lado Entrar na equipe Ae Alguém tem que ir pra barco Eu vou pro barco Eu tô voltando pro jogo Entrei Entrei Eu vou com o Fluby No helicóptero Fluby Vem pra cá Pô Não Tô no barco Aqui Ué Mas É porque Tem alguém comigo Calma aí Eu vou Então vou Então vou Acho que eu fui Já Ah não Pronto Voltei Beleza Tô aqui Tô aqui Pô Mas vou ter que pilotar Helicóptero É o piloto Relaxa Ah boa Já ficou triste Não Não Tô Apesar de ir na mesa O cordão de ouro No pescoço Ai Tô pronto Agora eu tô bandido Quero ver pilotar Helicóptero Sem Numpad Mas beleza Agora vai ter que esperar O cara falar Tudo de novo Não Vai não No caso Então eu tô com O Flup É isso Não Ah com o Eury Bora lá Eury Cadê o seu carro Eury Vamos ver se é bom o seu carro Tá aqui Tá aqui na frente Oh caramba Ah deu uma falha aqui no jogo Pera aí Voltei Travou aí Não Deu uma falha de De Lib Depois eu tenho que ver Vambora O cara já não tem vida O cara já não tem vida Ué Da outra vez Tinha um Mano Tinha Porra Alô Acho que o jogo Deu uma crashada Dá esse erro Dessa Lib Justamente no Meio do jogo No golpe Nossa Ai 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 Eu vou conseguir Voltar nesse mesmo Nesse mesmo Reich Será Que sacanagem Acontece Acontece Vai demorar um século Pra abrir de novo Demora Vem Vem na minha casa Ai Flore Tá caindo Vem embora Vem embora Porta aberta Vocês clicaram sair né Sim Tá carregando aqui Ah aqui também A saideira Dos de Geraldo Tô com fome Mano E o Coronga Aí Lá Já Não total de boa Mas Melhor Mas já pode ir pra rua Você tá ouvindo a live aí ainda Bia Tô Já apareceu o jogo Tá abrindo aqui Morreu muita gente Mas já apareceu o jogo Morreu ainda Morreu algumas pessoas Tô voltando aí pro apartamento Tô voltando aqui do percur Vem Ai tô no AP também Na verdade não Nesse do lado Vocês tão aqui Na sessão Não Vou até convidar vocês De novo Pra sessão Ixi Calma aí Calma aí Vou convidar vocês Aqui está carregando Puxa Puxa Dezir 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 Não dá não É AD do caralho Aí Caju Pô Peguei aquela mochila do exército Lá Achei uma AK-47 Lá Não é AK-47 não É AK-47 É Kais É isso aí Kais-74 Com bala Com bala Não Tinha bala Botei no carregador E aí Matou alguém já Matei Mas não com essa Matei com a escopeta Que eu tenho Tá todo mundo já Na sessão do Alps Não Falta carregar Vou convidar vocês Pra Pra Minha AP Oxe Eu entrei na minha garagem Ah não Essa aqui Não tem nada É Vou convidar vocês De novo Eu vou ap Ah tá Mas aí Trick Eu só matei o cara mesmo Porque ele não respondia nada Convidei vocês Tem que sentar o dedo nesse cara Aí eu matei ele Eu não tava afirmando Ele não Porque ele ia fazer uma amizade Pra depois o cara me trair E me matar Deixa eu cair Olha pra ser rico O apartamento do cara É que ontem Eu não morri não Joguei Mas sim Parece a cobertura do luxo Eu só me matei Porque eu peguei aquela doença Lá da risada De comer carne Cara vocês são iguais Vocês dois Mas tu carne humana Porra É ele me copiou né Euripe Caraca Caraca O Lopes é negão Se é negão não Ih racista Assista a televisão aqui Mas o que eu fiz Mas o Lopes é rica Aceita aí Lopes Eu vou nesse traje Ah não aparece não né Pra você Eu coloquei pra juntar Se é A sua sessão É só juntar né Aham Aí Euripe É agora não tá mais igual eu né Aqui é estilo Agora ele vai me dar roupa de novo Lá É mano Tô bebendo uns godinhos de whisky aqui Meu parceiro Quando tiver se juntando Márcio Aí eu te convido pro app Aqui é o golpe galera Vem cá Aí o que? Não Vou mostrar minha garagem pra vocês Desce aí Todos saem Todos vão pra garagem Bora negãozinho Bora Já tô na sessão Quando quiser Carai negão Tô mostrando minha garagem pra eles Tá boa Meu Deus Mota uns carros aqui Ih esse aqui parece o O Evolution É muito igual né Ah igualzão Bonitão Tem aqui um igualzinho Só que esse aqui é Sem ser blindado E é Sem ser blindado Bonitão mano E esse aqui Estilo Viloso e Frasso Esse aqui é do Toretto Ai Esse aqui é top Hein Lopes E é bom pra fazer missão Ninguém acerta no seu Verdade Bora lá Bora lá Vou convidar o Marcelo O bugate O bugatezinho dele É moleque Ainda tem outra casa Como é que voltei eu Lopes No elevador Não apareceu nada Tem que esperar eu subir Eu acho Calma aí Quando eu entrar aqui Eu te aviso Aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí no elevador Agora Vou convidar você aí Marcio Com o AP Acertei Entra aí segue não tem calma não Tem não Vocês entraram no Eu entrei É um de cada vez É um de cada vez Vem 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 aqui Swag Swag É Clube É o elevador aqui É o ball Só de Tatuí junto Ah que foda Espera aí Pô Swag Geralde Eterno Jeito de andar Playboy Cadê tu mano Aqui no início Nessa porta aqui Cadê tu Ele se perdeu dentro do seu AP Você tá lá embaixo Oh meu Deus Aí Vem aqui Aqui ó O que? Seu boneco de costa Bora galera É então Só a cara que não ficou muito parecida Mostra a cara dele Aqui ó Não vai dar mais porque Iniciou o haste O haste Depois eu mostro Compre a versão aí galera Quando comprar aviso Compre a colete e tal Bora Bora Já tá pronto Peraí Tá tudo Já tá safe Bora Pronto Bora Bora Tá certo já Bora Assalto aí uns playboys Já repulga Traficando no IAC Tá tudo Faz Ele pego Bora Aí eu vou mudar Pro helicóptero né Vou com o Fluby Vou mudar só minha roupinha aqui né Tô pronto Tô pronto Tô pronto Só se do Marcelo não tem tatuagem Porque se ele fosse assaltar com essa regata branca com as tatuagens ele era pego Eu sou a racista Tô pronto Não é porque eu passei ali né Eu tô de regata, tatuado, bandido mesmo, carioca Esquece Esquece Estourado Que não crash o jogo novamente, amém Ué Ué, não tô conseguindo me mexer Aí foi Cadê, cadê o Eury Aí o Eury, bora Ah não Crashou? Ainda não, mas apareceu o mesmo erro aqui antes Vixe Apareceu que eu saio aqui também Já apareceu que eu saio? Não Aqui não Anda aí Da outra vez Deu esse mesmo erro Depois de um tempo Fechou Mano, não tava acontecendo isso? Estranho, mano Coisa boa É um alívio Aí ó Fechou Fechou? Fechou, fechou Acho que é por causa da live, né? Da outra vez É, da outra vez eu fiz sem live E com live também De madrugada eu fiz sem live, né? Não, daquela vez lá eu fui com live Deu até reiniciar o PC Deu até reiniciar o PC Espera aí Deu até a próxima vez Deu até a próxima vez